Você precisa entender como se estuda. Abra o método, ganhe a técnica, ganhe a leitura, melhore o seu tempo, trabalhe a sua sonoridade, repare na sua afinação, use a sua interpretação e depois comece a usar a sua criatividade. Modifique a frase, não tem problema. Ninguém vai chamar a polícia para te prender se você mudar os valores das notas aqui para você evoluir musicalmente falando. Vou interpretar essa frase aqui de três maneiras. Vou criar aqui agora. A CIDADE NO BRASIL